Uma vez Vamos tentando aqui galera No scratch É quase um fruit ninja Fala galera do canal Games Imperdíveis Aqui quem vos fala É o youtuber Thael E aqui nós estamos Para continuar a nossa série Tão querida e amada do canal Que é a era do gelo O era do gelo Vilarejo galera Vice Age Village Uma série que tem se destacado Muito aqui No nosso canal E é claro que a gente vai fazer aqui Vai conferir as atualizações Tivemos uma atualização No era do gelo Eu não sei qual é a atualização Vou conferir agora Provavelmente aí na loja deve ter mudado alguma coisa Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui nos animais Para ver se tem alguma atualização Pelo que eu estou vendo aqui Tem alguns animais que não tinha antes Pelo que me parece Eu acredito que seja isso sim Eles colocaram algumas coisas novas Que a gente não tinha antes Só que aqui não está aparecendo Que é novo Isso que eu não entendo muita coisa Mas é isso aí galera Eu acredito que não atualizou muita coisa não Pelo que eu estou vendo aqui Não sei se teve alguma autorização Mas vamos fazer aquela colheita feliz primeiro Vamos fazer aquela colheita feliz básica Eu nem sei se eu fazendo isso Eu vou completar alguma missão Provavelmente tem alguma missão de coletar Eu não estou lembrado Vou conferir agora faz um tempo Que eu não jogo era do gelo Lembrando que eu só jogo era do gelo Quando eu vou gravar É um jogo bem interessante É tipo o Clash of Clans Só que na Era do Gelo E não tem batalhas Se tivesse batalhas é bem engraçado Tipo o humano enfrentando os inimigos Essas coisas e tal Que nem no filme No primeiro filme Enfrentando lá os tigres Aqui tem a missão do Diego Alarme Tamanduá A família do Tamanduá está quase completa Falta pouco É uma missão bem fácil Então a gente vai completar A família do Tamanduá agora galera Vamos lá colocar um ovo aqui Bem caro esse ovo hein Termino imediato Uma hora até ficar pronto Infelizmente galera A gente não vai conseguir Chocar o ovo agora né Porque Vamos ter que esperar Uma hora lá Como vocês podem ver ali Criação em progresso Falta uma hora E a gente precisa colocar Esse filhote E mais um outro filhote Para essa família Tamanduá Para que a gente possa Completar a família E eu acredito Que completa uma missão também Galera Que é a missão De completar a família Tamanduá Então é isso aí galera Estou melhorando ainda Da tosse Estou com essa tosse chata Uma tosse alérgica Estou tomando meu remédio Mas vamos que vamos Com sacrifício Com tudo conspirando Contra nós A gente continua aí Na nossa jornada No Youtube Graças a Deus E a ajuda de vocês O canal tem crescido Tem crescido bastante Nós chegamos a 9 mil inscritos A gente já tem que pensar No especial Que a gente vai trazer De especial para vocês Mas daqui a pouco A gente já está Olha aí o Scrat Vamos tentar pegar ele Mano que mentira Eu toquei na tela E não pegou No Scrat A gente precisa dele Para fazer missão Olha aqui Foi Eu fico desgraçado Da minha cabeça Foi roubado Essa missão chata Que eu pego o Scrat Na sua aldeia Eu toquei na tela Galera Não funcionou E o engraçado Aqui está muito rápido Então é isso aí Galera A gente vai conferir Outra missão No final A gente vai fazer Ali o jogo do Scrat Para tentar ganhar Alguma coisa Não é fácil não Posiciona a bandeira De Scrat E a bandeira De Diego Lado a lado Vamos lá Dar uma olhada Nessas bandeiras Bandeira de Diego O 1 Sabe aonde está A bandeira Do Scrat Galera Dei uma atualizada Aqui Mas vamos lá Vamos mover Tem que saber Onde está Aqui Tem que mover Para onde está Do Scrat Acho que é isso Aqui é do Mane Aqui é do Scrat Só que eu não posso Colocar ali Eu vou posicionar Aqui E vou organizar Galera Tem que colocar Num lugar que dê Para colocar lado a lado Vamos ver Se a gente consegue Colocar aqui Eu acho que vai Vamos ver Não quer ir O ruim é achar espaço Nossa hora do giro Está ficando muito pequena O que acontece Vamos abrir mais um espaço Aqui Acredito que a gente tem Dinheiro para isso 60 nozes Ou 300 mil Muito caro Galera Mas a gente vai ter Que gastar Essa moeda Então é isso aí Perdemos praticamente Todo nosso dinheiro Ali Só para fazer Essa bendita missão Que é muito chata Precisa de espaço Então a gente vai Colocar logo aqui No começo Ué O espaço é grande O espaço é bem grande Galera Esse espaço São todos aqui Então a gente vai Colocar aqui na frente O do Aquele ali é do Eu acho que eu peguei O boneco errado Ou é aquele mesmo É Peguei Peguei do Peguei da preguiça Agora a gente vai ter Que colocar do scratch Vamos colocar todos Lado a lado Aqui E a gente vai Completar a missão Porque tem que Colocar a do Diego Ali do lado Olha que missão Nada a ver E chata Mas vamos lá Galera Vamos lá É uma missão Bem simples Até só Tem que ter espaço Bandeira da amizade Às vezes Os bichos Mós e prováveis Tornam-se amigos E eu vou assistir O anúncio Para que Meu brother Então vamos lá Galera Continuar Completando a missão Aqui Complete as famílias Já estamos completando Só que demora Recolha do gelo limpo A gente já recolheu Falta mais uma Mais uma colheita Do gelo limpo O engraçado É que a gente Cole do gelo Como é que Como é que O era do gelo Chapado de gelo Vai coletar gelo Para que Então é isso aí Vamos ver outra missão Aqui que dê Para a gente fazer Tem essa missão Aqui do Encontro de Scrat Um vilarejo Vizinho Curta o vilarejo De um vizinho Tem essa missão De conferir Um vizinho Vamos dar uma olhada Aqui galera Vamos conferir Um vilarejo Aleatório Visitar um novo vilarejo E vamos tentar Achar o Scrat Se achar o Scrat Ganha um bônus Visitamos então O vilarejo Da Michacalito Um Agora Vamos ver Onde está o Scrat Vê se a gente Consegue encontrando Essa bagunça Muito difícil É muito difícil Encontrar o Scrat Vai acabar aparecendo A dica né Porque a gente Não sabe onde ele está E vocês galera Sabe onde está o Scrat Não sei Eu não estou vendo ele Cara É muita bagunça Vou dar uma curtida Aqui na Você Curtiu o vilarejo De outro vilarejo Nossa Não entendi nada Você enviou Um coração E ganhou um Legal Eu tive que fazer isso Porque é obrigatório É a missão Curtir o vilarejo E realmente Eu gostei do vilarejo É muito grande Aqui Bem organizado Bem bonito E achei o Scrat Ali galera Ótimo Você encontrou O pequeno malandro E ganhou uma recompensa De 16.300 Da próxima vez Tentem encontrá-lo Antes que a dica apareça É praticamente impossível Você encontrar O Scrat Sem essa dica Galera Porque ele fica Na bagunça Ali E pra vocês verem Tava aqui No começo Tava procurando Na bagunça E olha Que vilarejo Top Eu acho que é Mi Mi Chacalito 1 Muito legal O vilarejo Dela Acho que é dela Então é isso Galera Voltando Então vamos voltar Aqui Tá precisando Tá faltando apenas Visitar uma vez Então é isso Vamos continuar Fazendo a colheita Aqui Não custa nada E vamos direto Para o jogo Do Scrat Vamos aqui Encerrar o vídeo Com chave de ouro Visitando Então O Scrat O jogo do Scrat Jogue por uma moeda A gente vai tentar Ganhar o Rinoceronte Vamos ver no que que dá E vamos fazer aquela Vamos fazer aquele desafio Hein galera Fatiar apenas um Sem combar dois Fatiar um por um No caso Sem combar Para ver se a gente consegue Alguma coisa diferente Opa É difícil o desafio Galera É hardcore Acabei acertando Sem querer uma piranha Agora com o Bey 2 Mas é isso aí A gente vai Treinando Uma hora A gente consegue Completar esse desafio A gente não deve Ganhar muita coisa não A gente falhou ali Duas vezes Mas vamos ver né Vamos ver que a gente Vai ganhar provavelmente Moedas Ou nozes né Nossa Passou muito perto Do Rinoceronte cara Mas como vocês podem ver Moedas né Que a gente perdeu ali A gente nem merecia nada Mas vamos lá Galerinha do Gaming Zim perdi Vamos tentar aqui Mais uma vez Acho que eu comei Sem querer Desafio é difícil Galera Pegar De um em um E as piranhas Vem muito rápidas E tem que acertar A piranha E as vezes E as vezes É trollado né Que o Baiacu Vem pra atrapalhar Eu acho que agora Eu não errei nenhum Mas eu combei Vamos ver né Pelo menos Eu vou ganhar Alguma coisa de bom O certo seria né Vamos tentar ganhar Alguma coisa O Rinoceronte Quem sabe Deu perfect Vai Vai Rinoceronte Vai Passou perto De novo mano 4.500 Que roubalheira Vamos tentar aqui Galera A última vez Não é justo A gente acerta Tudo E só porque a gente Combou né Normal a gente Combar Melhor combar Do que Errar né Errando A gente não ganha nada Imagina acertando Ao contrário Na verdade Mas é difícil Cara Não acertar Dois de uma vez Vamos tentando Aqui galera No scratch É quase Um fruit ninja É Combamos um monte Tá vendo É difícil Elas vêm Muito juntas E vamos ver Galerinha Vamos ver Que a gente Ganha aí É a última Jogatina No scratch Vamos ver Que a gente Ganhou de bom Moedas né Uma Nós só Cara Olha a miséria Mas é isso Aí galera Pelo menos A gente tentou A gente Tá quase subindo De leve Pro level Level 18 No próximo Vídeo Vamos continuar A completar A missão Completar A missão De completar Família De Tamanduá E também Temos a missão De Coletar Gelo E tem a missão De visitar Um vilarejo Só que Eu esqueci De curtir Um vilarejo Na última Vez Que eu fiz O vídeo Então vai ficar Incompleta Essa missão Provavelmente A gente não Vai terminar No próximo Vídeo E sim No outro Porque pra curtir Tem que ficar Esperando uma hora Pra você poder Curtir de novo Quem sabe Depois eu entre Daqui a uma hora E eu posso Ali adiantar Esse lado Do Tamanduá E dessa missão Então é isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Estejam gostando Do meu vilarejo Veja só Nessa câmera Como é que Tá ficando As bandeiras Tudo ali na frente A bandeira Do Diego Do Preguiça Que é o Seed E E quem mais Mesmo Acho que é o O Scrat E o Scrat Bom é isso aí Galera Deixe o seu like Nesse vídeo Se esse vídeo Se esse vídeo Divertiu vocês Eu espero Que vocês Estejam gostando Da nossa série Porque ela Tá muito boa Muitas pessoas Têm acompanhado E muitas pessoas Têm pesquisado Nosso canal Aí ele de novo Ele de novo Ele de novo Ele de novo Acertei Galera Que imitada Do Tael Consegui pelo menos Um Agora faltam dois Que imitada Do Tael No finalzinho Do vídeo Fiquei esperto Ali no Scrat Ele passando E eu consegui Apertar Com precisão Galera Não tinha nem como Ele escapar Agora faltam duas Para completar Essa missão Que é uma das mais Chatas e difíceis Então é isso aí Galera Agora que eu mereço O like mesmo Deixe seu like Embaixo E deixe seu comentário Maroto Sobre qual parte Você mais gostou Desse vídeo Desse conteúdo Desta gameplay E vamos que vamos Zerar esse game Galera Quem sabe No level 100 A gente chega Com o vilarejo Estrondoso Mas vamos que vamos Vai demorar Mas a gente consegue Terminar a série Do Era do Gelo Com chave de ouro Então é isso aí Deixe seu comentário Se você é novo No canal Inscreva-se Para você fazer Parte da família Do Games e Pedíveis Que não para De crescer Rumo aos 10 mil Inscritos agora Graças ao apoio Da galera Do futebol Que está chegando No nosso canal Isso aí galera Então até o próximo vídeo Falou galera Obrigado pela força E tamo junto Pessoal Uau